Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes, um dia muito especial hoje, 17 de dezembro de 2020. Ele é especial por diversos motivos, muitos motivos mesmo. Um deles é que é o aniversário do Papa Francisco. Papa Francisco está fazendo 84 anos, acho que é 84 anos que o Papa está fazendo hoje. É um menino, um menino de 84 anos. Deixa eu ver aqui, deixa eu checar se é isso mesmo. Esse homem com 84 anos, é mais jovem que um monte de menino de 30, de 20 e poucos. Tem espírito jovem, maravilha. Mas hoje é especial por outro motivo também. Mas como eu disse, tem milhares de motivos para que esse dia seja especial. Para nós aqui, ele é muito especial porque hoje é a última aula do curso Retalhos da Nossa História. 54ª aula. É a síntese conclusiva que o professor Pedro Lima Vasconcelos preparou para nós. Gente, 54 aulas, sabe o que é isso? É um curso, mais do que um curso acadêmico. É uma maravilha que inundou nossas vidas de as águas da história das lutas do povo brasileiro. A primeira aula desse curso aconteceu, sempre, sempre numa quarta-feira, sempre numa segunda-feira, desculpa, hoje é quinta, mas sempre foi as segundas, né? Hoje, excepcionalmente quinta, depois eu explico o porquê. É dia 11 de março de 2019. Nossa, faz tempo, né? Então, nós estamos aí com um ano e nove meses de curso. Se fosse para ter um ano e nove meses de aulas às segundas-feiras, seria mais, o número seria superior a isto. Mas a gente teve final de ano, algumas curtas férias do Pedro, tivemos cursos que invadiram retalhos e, portanto, a gente teve um momento de abrir parênteses para outros cursos aqui dentro, né? Como o curso, o curso que nós fizemos sobre os evangelhos, não foi um curso pequeno, foi um longo curso, né? Então, depois o curso que fizemos com o Emílio, então foram parênteses abertos desse fio amarrador da história do povo brasileiro, né? Desse fio condutor da nossa olhar para a história do povo brasileiro. Então, estamos terminando o curso hoje com a 54ª aula. Qual é a origem desse curso? Importante dizer. Estou contando tudo isso antes do Pedro entrar. Mas ele está ouvindo, tá? A gente avisa, ele está vendo. Mas eu queria contar para vocês antes dele, para evitar constrangê-lo. A gente estava fazendo um curso que marcou época na história da internet, do YouTube no Brasil, que foi o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que era para ter oito aulas, acabou tendo doze. E nós fomos surpreendidos pelo fato de que tinha um homem que estava preso numa cadeia e que começou a acompanhar o curso e começou a mandar notícia para nós de que estava assistindo esse curso. Ele mesmo, presidente Lula. Então, ele começou a assistir o curso, começou a nos inquirir sobre passagens do curso, sobre episódios, sobre temas, né? Nos inquirir, é claro que por escrito, através de cartas que ele mandava para nós. E quando a gente estava chegando no final do curso, ele pediu que para nós se transformou numa exigência de fazermos um curso para contar a história das lutas do povo brasileiro. Ele dizia, o povo brasileiro não sabe da sua história. Sabe da história contada pelos ricos, mas não sabe da sua história. Então, o Pedro desenhou um curso das lutas do povo brasileiro, muito pautado também pela dinâmica da espiritualidade própria do povo brasileiro e da confrontação dessa dinâmica operada pelas elites. Assim foi. A gente começou dia 18 de março de 2019 analisando o Samirredo da Mangueira daquele ano sobre a história, tinha acabado de acontecer o desfile, sobre a história do povo brasileiro. E o samba virou um símbolo do curso, né? A história que não está nos retratos oficiais. Foi dessa história que a gente tratou. E acho que fizemos um percurso, eu me orgulho do percurso que nós fizemos aqui e me orgulho da gente ter o Pedro Lima Vasconcelos como nosso professor. Acho que foi uma jornada que encantou todo mundo e todos nós ficamos mais sabidas e sabidos depois desse tempo, graças a este homem aqui, Pedro Lima Vasconcelos. Estava falando um monte mal de você aqui, Pedro. Obrigado por tudo, cara. Que jornada você nos propiciou. Que jornadas, na verdade, né? Como eu falei, no meio do retalhos nós tivemos outros cursos, né? A gente abriu parênteses neles. Que jornada, não é no plural, mas que jornada é essa que a gente encerra hoje desse recorte que você fez da história do povo brasileiro? Ó, Mauro, obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha ao vivo aqui. Eu tenho que agradecer por suas palavras, palavras generosas demais, mas ao mesmo tempo dizer de uma enorme satisfação de fazer essa jornada, né? Não apenas propor, mas fazer. Você sabe bem, né? Eu lhe contei uma ou outra vez, né? Como este caminho me desafiou, né? Afinal de contas, eu tenho os meus temas, né? De preferência, os temas sobre os quais eu venho mergulhando, né? No estudo da história, da história brasileira, mas fazer essa, esse caminho das jornadas, ou dos retalhos, melhor, me exigiu ler, reler, buscar fontes, buscar informação sobre temas dos quais eu não tinha a ciência suficiente, digamos assim, suficiente para propor uma reflexão, né? Fundamentada, sustentada, né? Então, foi um desafio grande, tem sido, né? E, mas um desafio muito prazeroso, né? Certamente, quando a gente olha para trás, assim, puxa, bastante coisa, muita descoberta, né? Inventões que a gente vai fazendo no meio do caminho, né? Desdobramentos que foram aparecendo, né? Pela instigação do presidente Lula, né? Já lá no curso sobre canudos, né? Mas também temas que iam repercutindo junto à comunidade, a comunidade colocando mais questões, né? Trazendo suas contribuições, e é muito interessante isso, né? Que a comunidade é feita de pessoas que moram em vários cantos do país, que atuam, que conhecem várias regiões do país, ou, como vai dizer o Darcy Ribeiro, gente constitutiva destes Brasis que somos, né? Então, cada qual trazendo também a sua observação, complementando, corrigindo, esclarecendo pontos que, né? Eventualmente, a gente passou muito rápido. Então, foi uma construção que a gente foi fazendo. Eu tenho essa sensação, né? Muito, muito agradável, né? Lembrando aqui de algumas situações, por exemplo, sobre os, sobre os campos de concentração no Ceará, né? A participação da comunidade, né? Olha lá na cidade tal, foi assim, na outra cidade foi assado, né? Isso aconteceu em vários dos temas, né? Em vários dos episódios que a gente abordou aqui. De maneira que eu me sinto, efetivamente, muito gratificado por tudo que aconteceu, em particular, agradeço a você pelo espaço aberto, pela confiança manifestada e reiterada nesse tempo todo. Vamos lá. O que você quiser fazer aqui, você faz, cara. Isso aqui, imagina. Esse aqui é seu, né? Esse aqui é seu. Não, eu queria chamar atenção para isso que o Pedro traz, né? Bom, primeiro, para vocês o seguinte, a gente aproveitou um monte, mas quem estudou para valer mesmo a história do Brasil foi o Pedro esse tempo todo, né? Eu sou testemunha do quanto ele estudou, passaram semanas e semanas estudando para apresentar para nós cada uma das aulas, porque essa é uma realidade daquele que é, daquela que é professora, daquele que é professor, né? Uma aula de duas horas, ou uma aula, no nosso caso, de uma hora, uma hora e meia, ela demanda muito mais do que isso. Duas, três, quatro, cinco, seis horas mais do que isso para que ela seja preparada. Então, de fato, uma aula demanda muito estudo daquele que vai dar, vai proferir a aula, né? Ou vai conduzir a aula. Então, acho que realmente foi importante para nós a gente ter um professor que se dedicou a esse estudo para trazer para nós, na verdade, o melhor do que ele estudou, né? Um recorte com aquilo que ele entendeu ser o melhor para expor para nós o que tinha estudado, né? Então, essa é uma coisa. A outra é pensar o quanto Lula interferiu, no curso, principalmente na fase inicial. Não, vou ser sincero. Depois que ele saiu da cadeia, virou um super aluno relaxado. Virou um aluno relaxado, ele, depois de sair da cadeia. Ele mesmo fala... Tem dia que ele falou para mim, assim, ah, bem que o Frei Beto me falou que eu ia ter saudade da cadeia. Eu não consigo mais ler nada, não consigo estudar nada, não consigo mais assistir nada, né? Desde que saiu da cadeia, ele entrou nesse redemoinho que é a nossa vida. Mas eu lembro que na primeira etapa do curso, quando ele ainda estava preso, né? Pernambuco foi um tema para ele, né, Pedro? Pernambuco. Pernambuco? Pernambuco pegava com o Padre Roma, queria amar. É, o que era para ser uma aula ali, ao redor da Confederação do Equador e dos episódios todos da Revolução Pernambucana, o Lula, o que era para ser uma aula, ele acabou transformando em três aulas, né? Foi muito interessante. Foi, foi. E da mesma maneira é o que você falou, né? Você fez menção aos campos de concentração do Ceará, mas, por exemplo, houve durante meses as pessoas solicitando e demandando e estava na programação, né? Mas eu entendo que as pessoas têm as ansiedades pelos temas que mais eles tocam, né? Em relação ao cangaço, por exemplo, né? Quantas vezes não pediram, estava na programação? Acho que até na primeira programação nem estava. Quando começaram as primeiras demandas, o Pedro incluiu e aí depois fomos tocando, né? Depois teve o nosso amigo Lamartine Veiga, que é um especialista lá na... Ô, Pedro! Santa Catarina. No Contestado. Santa Catarina, isso. Santa Catarina, que passou meses também tocando nesse assunto e pedindo e depois que entrou levou o Pedro para dar entrevista lá sobre o assunto. Então foram... As coisas foram se multiplicando, né? Isso é muito... Isso é sinal de que teve vida o curso, né, Pedro? Não foi um curso morto, foi um curso vivo. E os quilombos? Os quilombos. Inicialmente iam ser tratados só, no caso de Palmares, isso se desdobrou nos quilombos de Minas Gerais, nos quilombos do Rio de Janeiro, né? Enfim... Para a gente, inclusive, se dar conta de que quilombos houve em todo o país, né? Em todo o território. Eu acho que em relação aos quilombos, talvez tenha sido uma das maiores descobertas que nós, Pedro, você e eu fizemos ao longo do curso, né? De compreender em profundidade que o movimento quilombola foi um movimento muito mais amplo do que a historiografia oficial nos quer fazer crer, né? E que ele representou não apenas resistência à escravidão, mas ele representou também um projeto que hoje nós conhecemos esse projeto, com a linguagem que vem lá dos povos andinos, como o projeto do bem viver. Mas muito antes de chegar aqui no Brasil a ideia de um projeto de bem viver dos Andes, existia e existe aqui um projeto do bem viver quilombola. Então, não era apenas resistência, era também um projeto de sociedade, uma proposta de sociedade. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Os quilombos como emblemas, né? De outras sociabilidades, de sociabilidades alternativas. É que me chamou a atenção, pensei muito no curto hoje, Pedro. O que eu tô falando hoje é 17 de dezembro de 2020, são 5 horas e 17 minutos agora, aqui ao vivo no Paz e Bem. Ele será retransmitido pela Pós-TV 247, mas é claro, você vai assistir quando você quiser e puder. Então, hoje, dia 17, no giro das 11, na Pós-TV 247, esteve lá, e o Pedro acompanhou também, me deixou muito impressionado, do cacique Marcos Chukuru, que foi eleito prefeito de Pesqueira, em Pernambuco, e tá enfrentando uma batalha pra conseguir tomar posse, porque as elites locais, especialmente os fazendeiros locais, estão fazendo de tudo pra inviabilizar a posse dele. E ele é sucessor do Paz, Chicão Chukuru, que foi morto exatamente, foi assassinado exatamente por esses fazendeiros, um pouco mais de 20 anos atrás. E aí, ele dizendo o seguinte, que Pesqueira tem 70 mil habitantes, mais ou menos 20 mil são Chukuru, né, sendo que desses 20 mil, cerca de 12 mil vivem nas aldeias, né, são três, acho que são três ou quatro aldeias Chukuru no município de Pesqueira. E aí, ele falou uma coisa tão bonita, Pedro, eu lembrei muito do nosso curso e dos quilombolas, eu lembrei, que ele falou assim, a gente tem um estilo, um jeito de viver, Chukuru, mas nós achamos que esse estilo, esse jeito de viver, pode ser um estilo, um jeito de viver pra toda a comunidade do município de Pesqueira. Achei muito forte, muito forte. Esse é o sentido de ele ingressar na vida política, da política partidária, da política institucional, né, e disputar o comando da cidade, meio a esse cenário complicado que vitimou, inclusive, o pai dele, né. Eu acompanhei a entrevista que você conduziu, aliás, tenho que cumprimentá-lo, já o fiz em particular, eu lá faço aqui, em público, pela cara que você deu ao Giro das Onze, que você tem dado ao Giro das Onze, trazendo à tona os vários Brasis, né, na voz, na expressão, no testemunho de protagonistas tão distintos, tão diversos, né, de norte a sul, de leste a oeste desse país. Então, parabéns a você, Mauro. É, não precisa ser inteligente e sabido, não sou em especial, precisa ser só um bom anfitrião, né, que é o que acabei sendo lá, juntando, convidando e sendo um bom anfitrião, e as pessoas falam por si próprias, né. Uma coisa que refleti depois, Pedro, a partir dessa fala dele, a partir da lembrança dos quilombolas, aqui no nosso curso, até porque ia uma líder quilombola hoje lá, que acabou, pra ela falar, que é a Selma de Aldina, maravilhosa, pra ela falar, ela tem que sair do quilombo e ir pra cidade, ali em São Mateus, no Espírito Santo. E ela tava saindo pra ir dar entrevista e foi chamada de volta do quilombo, então aí não conseguiu a conexão. Mas me veio muito à mente essa ideia, pensei nisso hoje, na hora do almoço, Pedro. A maioria da população brasileira é constituída de pretos e pretas e indígenas, eles são minoria, mas eles compõem essa maioria de povos originários, mas os povos escravizados na África e para cá trazidos. São aproximadamente 56, um pouco mais de 56% da população brasileira. Será que, sendo maioria, eles não podiam implantar esse estilo de viver quilombola e dos povos originários, de indígenas? Por que o estilo de vida desse país tem que ser o estilo de vida imposto pela minoria? Por que não pode ser o estilo de vida da maioria? Daí eu comecei a pensar, sim, utópicamente, nessa possibilidade. Porque é uma possibilidade no Egito, né? Eles são a maioria. Claro, claro. O fato de que isso ainda não tenha acontecido tem a ver com o modo como fomos feitos. Tem a ver com tudo que a gente aprendeu sobre as elites brasileiras no Retalhos, né? E já que a gente falou, então, de povos indígenas, no seu estilo de vida, dos povos quilombolas, seu estilo de vida, né? Os povos afrodescendentes. Então, nós estamos falando não só de estilo de vida, mas estamos falando de visão de mundo. E visão, talvez, de para além desse mundo concreto. E acho que isso tem a ver um pouco com a ideia do curso do ano que vem. Então, antes de começar... Bom, já começou a aula, na verdade. Mas antes de começar mais formalmente a aula, Pedro, você não quer contar para a turma o que vai ser o ano que vem? Vamos lá, vamos lá. Então, as coisas estão apenas, como eu ia te dizendo antes da gente entrar no ar, né, Mauro? Estão apenas rascunhadas. Elas estão em projeto. E assim é bom, já que no caso dos retalhos a proposta era de, sei lá, 17, 18 encontros. Isso triplicou de tamanho, né? E ganhou outra forma, obviamente. Então, também aqui eu apenas aponto na direção do que pensei e com algumas referências. Então, levando em consideração, Mauro, que o canal Paz e Bem tem este diferencial, tem este propósito de lidar ou de ser um veículo em que se expressem vozes diversas no campo da espiritualidade, né? Espiritualidade plural e de paz, como você sempre fala, né? O lema do canal. Eu pensei que poderia ser uma boa conversa a se travar aí ao longo de 2021, a partir de meados de fevereiro, né? Depois do carnaval, que a gente pensou em retornar. Então, fazer uma visita, não a tudo, porque não é possível, né? A gente não dá conta. Mas há tradições escritas, mas não apenas, que registrem, que ganhem, que tenham um lugar particular no mundo das religiões. Então, aquilo que é no mundo das religiões, a gente chama genericamente de os textos sagrados. textos sagrados, como eu dizia, parte deles colocada por escrito, mas uma grande parte não colocada, mantida, transmitida pela via, pelos caminhos da oralidade. Eu pensei um título provisório aqui, Mauro, para essa proposta. textos sagrados entre vozes e letras. Legal. E a ideia é de tomar um pouco de contato com essas narrações, com esses textos que condensam experiências milenares, mas que vieram assumir uma certa forma, não necessariamente definitiva, definida e definitiva, mas, na forma que assumiram, ganharam nova vitalidade. E as tradições religiosas constitutivas desse universo tão diverso, tão diferenciado, tão plural, essas tradições, então, têm esses textos de referência, que são ou colocados por escrito, e, a partir daí, são lidos, são transmitidos numa expressão, num objeto, o livro, ou são textos que são lembrados, que são recuperados, são recriados em performances orais, em contextos rituais, basicamente, e, com isso, passados de geração em geração. Enfim, a ideia seria essa, tematizar um pouco esse conceito de texto sagrado e pensar os elementos que os constituem e os modos pelos quais esses textos vão deixando suas marcas na história humana. E, depois de fazer essa discussão, digamos assim, mais conceitual, a ideia seria a gente visitar algumas tradições. Então, por exemplo, se a gente vai lá do Extremo Oriente e vem na nossa direção, os textos das tradições das religiões chinesas, das religiões oriundas do que hoje a gente chama de Índia, o hinduísmo, o budismo, aí a gente passa pelos textos fundamentais surgidos no ambiente ali do Oriente Médio, em que os mais destacados, obviamente, são as escrituras judaicas, a Bíblia cristã, o Corão. Mas a gente tem mais do que isso, porque, se a gente olha em perspectiva histórica, a gente tem os textos da antiga Mesopotâmia, os textos do antigo Egito, os textos da tradição iraniana, enfim, a ideia é pensar em textos que tiveram sua relevância, sua importância no passado, mas não necessariamente hoje, mas eles são patrimônios, digamos assim, culturais da humanidade, e os textos que, mesmo surgidos neste passado remoto, continuam a repercutir, continuam a fazer história na vida de milhões e milhões de pessoas. Por isso, textos, como a Bíblia, como o Corão, passariam juntos, ou nós discutiríamos ali, em conjunto com textos que hoje são referências para a gente entender o passado. A mitologia grega também dá uma passada, não para entrar nos detalhes das narrativas, mas pelo menos para situar os textos fundamentais dos quais emerge essa grandeza que a gente costuma chamar de mitologia grega. No mundo africano, a gente já falou dos textos egípcios, mas há todo o mundo, vamos chamar assim, da África subsaariana, em que a expressão é principalmente oral, e ela é fundamental para nós entendermos, inclusive, a nossa própria, nossa própria Constituição, pelas razões, inclusive, que nós falamos agora há pouco. E mais para o final, eu pensei em que nós, tendo atenção ao passado, mas há um passado que repercute no presente, que a gente olhasse textos sagrados surgidos ou produzidos no interior dos povos originários deste continente. E quando a gente fala de povos originários, a gente está falando dos povos que habitavam este continente antes da chegada dos europeus, basicamente de portugueses e espanhóis e depois ainda outros. Então, a gente tem expressões escritas entre os aztecas, escritas entre os maias, textos preciosíssimos, que muitas vezes são pouco conhecidos ou nada conhecidos. E aí, quando a gente chega à América do Sul, a gente chega ao nosso Brasil. Então, a ideia aí é a gente olhar as expressões narrativas conhecidas, quer dizer, que são conhecidas através dos estudos, por exemplo, do mundo Guarani. E, finalizando, pelo menos, esse é o projeto inicial, finalizando com a... com as narrativas no mundo dos orixás no Brasil, agora já na medida em que essas tradições oriundas da África são recriadas aqui no Brasil mestiço. E aí eles ganham configurações, essas narrativas ganham configurações novas. Então, a ideia, basicamente, é essa, Mauro. Mas, como eu disse, ainda isso está sendo... eu estou rascunhando ainda e, como você vê, nas férias que a gente vai ter aqui, eu vou continuar trabalhando para que isso possa adquirir uma forma um pouco mais... um pouco mais definida para a gente fazer. Eu fiquei muito impactado, para dar uma palavra que eu gosto, quando você trouxe esse projeto, Pedro. Porque, quando, inicialmente, lá atrás você falou vamos olhar texto sagrado, eu, no fundo, no fundo, pensei e mais um curso de Bíblia. Porque é isso, a gente fala texto sagrado e para quem está neste universo judaico-cristão, a ideia do texto sagrado remete imediatamente à Bíblia. Nada contra. Eu sou católico. Mas aí, quando você trouxe essa dimensão de, na verdade, fazer um grande passeio, um grande mergulho por... Nunca serão todas, né? Pedro, por exemplo, a tradição dos povos nórdicos. Não sei se poderemos abordar ou não, mas tem... Você tem os esquimosos, você tem muitas e muitas, talvez milhares de tradições religiosas ao longo da história da humanidade. Mas fazer um recorte e que seja um recorte amplo que a gente possa se habilitar para entender melhor também o mundo que a gente vive hoje. E, sobretudo, aqui no Brasil, quando você fala de olhar para a África, depois de olhar para a América Latina, depois de olhar para o Brasil, para a gente entender, porque, de fato, a gente tem uma emergência do canto da presença da reivindicação dos povos originários e dos povos pretos numa dimensão que a gente não tinha até recentemente. Então, acho que vale a pena para quem não vem desse universo tomar conhecimento com esse universo que pauta, que começa a pautar o país, que começa a ter um papel importante na agenda da espiritualidade do país. Então, fiquei muito surpreso, estou muito feliz com o projeto. Acho que vai ser vai ser o estromo desse projeto. É, a ideia é justamente fazer uma navegação panorâmica. Então, obviamente, não dá para entrar em todos os detalhes necessários. Em alguns casos, é possível mergulhar um pouco mais. Em outros, nem tanto. Maravilha. Mas a ideia é que a gente possa, pela referência aos textos escritos ou conservados, transmitidos na oralidade, a gente possa ter um panorama mesmo desse universo tão plural que é a cultura dos seres humanos. Então, gente, perdão. É isso, é isso. Depois da aula de hoje, pode dar uma boa descansada, porque logo, assim que passar o carnaval, em fevereiro, a gente divulga a data na ocasião. Mas é 22. Acho que é 22 de fevereiro. Dia 22 de fevereiro, isso mesmo. Logo depois do carnaval, dia 22 de fevereiro, nós começamos aqui, nós retomamos os cursos de Pedro Lima Vasconcelos, vamos fazer uma viagem panorâmica, panorâmica pelos caminhos de religiosidade, espiritualidade, pelos textos sagrados, alguns dos mais importantes textos sagrados da humanidade, como o Pedro falou, textos escritos e textos orais também. Então, saudar a comunidade que veio, aí vamos para a síntese desse curso Retalhes da Nossa História, embarcada a partir de Darcy Ribeiro e sua obra, tem uma palavra que não ficou muito na moda, seminal, sua obra seminal do povo brasileiro, já não está mais na moda, mas é relevante. Vera Barbosa, boa tarde, ligada nos retalhos, legal, Vera, a gente está junto. O nosso Lamartine Oscar Veiga, falamos deles aqui, mandando boeto, boa tarde, Elisa Mendonça, eba, tudo com Darcy Ribeiro, no aguardo, Alegria da Silva, Gilson Soares, de Vila Velha, no Espírito Santo, estamos juntos desde novembro de 2018, desde o começo, Gilson, que legal, alegria. A nossa Ivone, nossa Ivone, lá de Gravatá, interior de Pernambuco, que fez nossa amiga durante a nossa visita a Recife, no encontro do 247, ela dizendo aqui, já estamos com saudade de que tenhamos nesse Natal, menos Papai Noel Noel e mais o Menino Jesus e mais a diversidade de toda a explosão maravilhosa das espiritualidades daqui do povo brasileiro, né, Ivone? Vai ser muito bom. Florentino, no meio dos escombros todos que a gente vive, né? Florentino Gutierrez Preto, falando desde Laranjal Paulista, é outro que está aqui com a gente sempre, Rosiana e Araújo, mais uma que está aqui com a gente sempre, mandando saudações a todas as pessoas que absorveram a sabedoria dos nossos ancestrais e sua resistência, orgulho da minha gente, da história de Pernambuco, de fato, Pernambuco teve um destaque muito especial ao longo da realização da nossa história, porque tem um destaque muito especial na história do povo brasileiro. Lázaro Alves Pereira, agradeço ao professor Pedro pelo brilhantismo e entusiasmo, entusiasmo, a palavra entusiasmo é linda, entusiasmo é ser habitado por essa chama, essa chama, a chama do sagrado, a chama do divino, e aí nos faz ficar assim doidões mesmo, muito legal. Eloísa Bortoli, Ivani Dantas Pimentel, João Batista de Brito, do Caicó, falando de Caicó, coisa maravilhosa, Lázaro Alves Pereira, acho que já falei para ele também, Florentino, o pessoal começa a conversar entre ele aqui também, é muito legal isso, Maria de Luz Martinelli, o Jorge Luiz Barreto está com a gente desde a primeira aula, dizendo, pena ser a última aula do ano, já fico com saudade, vai recarregando as baterias que o curso do ano que vem vai ser absurdo também, absurdo, de legal. Maria de Fátima, Maria de Fátima, não é a minha irmã, não, ah não, o que é não, não é verdade, não é nada, mas os concelos, é claro, Maria de Fátima, ela disse que vai chegar mais tarde hoje, por causa do seu dia. Maria de Fátima, sim, ela lá de Pernambuco, nada a ver, desculpa, Maria de Fátima, desculpa, as duas, Eloísa Bortoli dizendo, com grande honra assistir todas as aulas, Lázaro gritando saudades aqui, Elienar Dantas de Miranda, falando de São Paulo, capital, Bete Silva, Maria de Lourdes Matinelli, o curso começou no dia do aniversário do meu papai e hoje, e está terminando no dia do aniversário da mãe dela, que muito legal, tenho 75 anos, nossa, Maria, parabéns, a idade com Lula, e vocês me ajudaram a caminhada nesse ano difícil, de fato, foi um ano muito difícil, Indrio Belfort, nunca tinha te visto aqui, Indrio, muito bem chegado, quanto aprendizado em tantas áreas nesses encontros com vocês, Heloísa Gouveia, ótimo curso, fui assíduo e aproveitei, Marina Alves, Silva do Couto, muito aprendizado, para nós todos, Silva, Elisa Mendonça, Brasis que somos, Darcy Ribeiro, presentão, a Vera Barbosa dizendo, fui no lançamento do livro O Povo Brasileiro, é isso aí, vamos lá, o Lamartini querendo juntar a gente numa prosa à base de um amargo chimarrão, não sei se vai aguentar o chimarrão não, vamos lá, nossa Rádio Maria Rosa está de porta aberta para vocês, quem sabe no começo do ano a gente não faz durante as férias, não é Pedro? Isso, Rádio Maria Rosa, lembrando que Maria Rosa é uma das lideranças do Contestado, é isso aí, Rádio Maria Rosa é uma rádio comunitária lá, eu tive um papo legal com o Lamartini e o âncora do programa cujo nome agora me foge, grande abraço, Lamartini. José Negreiros, um aprendizado em Inglóvio com o professor Pedro Vasconcelos, a Raquel Guimarães, Darcy Ribeiro, como ele explicaria o nosso mundo hoje? Ó, eu acho que ele estaria vibrando com essa explosão da negritude, da pretitude e da indiarada brasileira se colocando cada vez mais. João Batista de Brito, no giro das onze, as placas se movem, é uma expressão que o Haddad usou lá, das placas tectônicas que se movem na profundeza do Brasil. A Silvia mandou a tarde, Lauro Peixoto, falando da Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, Benedito Hider, Albuquerque, só discordo que os indígenas são minoria, se levarmos em consideração seus descendentes que não se sentem de origem. É, mas no Brasil, a gente tem um sistema que eu acho que é muito legal, que é o da autodeclaração, as pessoas se autodeclaram, negras e indígenas, e por essa autodeclaração, os povos indígenas hoje são compostos por cerca de 900 mil pessoas, por esse sistema de autodeclaração. Adriana Barreto Pirelli, é a figura. Paulo, passei para dar boa noite depois da manhã, da minha sessão espírita. Gostaria de ficar, mas amanhã trabalho cedinho. Abraços e paz e bem. Amanhã vejo tudo. Ela está dizendo isso porque ela mora lá em Genebra, então ela já está realmente entrando na madrugada. Jossélio Lima, mandando cumprimento de Santa Bárbara, na Bahia, o Brasil inteiro aqui. Maria de Paula Leal, chegando aqui também. Ah, gente, todos muito bem-vindos e bem-vindas muito mesmo. Pedro, vamos lá. Consumimos aí já 40 minutos, mas acho que foi um tempo muito bem investido em pensar um pouco da trajetória e anunciar o que vem pela frente. Está certo. Ótimo, Mauro. Então, para a gente finalizar esse percurso, nada melhor do que revisitar um texto que é clássico. E eu sei que pessoas que nos acompanham aqui dizem, já disseram, já li o livro. Alguém acabou de dizer que esteve no lançamento do livro, do privilégio. Não foi meu caso. Eu não cheguei a conhecer o Darcy Ribeiro pessoalmente, mas o Darcy Ribeiro nos brindou no ocaso da sua vida com essa pérola. Na verdade, um presente para as gerações seguintes. Porque, a gente já comentou aqui, mas vale recordar, ele já estava nos últimos anos de vida sabendo que o seu fim estava próximo, porque estava lidando com o câncer e, em meio a outras batalhas que ele estava travando, ele era senador nessa época e muito envolvido com as discussões em torno dos projetos para a educação pública, uma causa a qual ele devotou a vida toda, mas ainda até o fim da vida. Me lembro que ele foi responsável por uma redação a melhor possível, embora ela tenha deixado lacunas que depois foram aproveitadas de maneira indevida, sobre o ensino religioso na escola pública. A C. Ribeiro teve um papel importante ali para definir a noção de um ensino religioso não confessional, adequada ao espírito da escola pública, ao mesmo tempo que reconhecia que discutir essas questões relativas à religião e à espiritualidade é algo fundamental num país como o nosso. Se em qualquer lugar essa discussão é importante, num país como o nosso então nem se fala. Mas então, em meio a essas batalhas todas que ele travava nos anos 90, ele vai morrer em 97, e este livro é publicado em 97, 95, perdão, ele é publicado em 95. Então, em meio às batalhas todas que ele estava travando contra o câncer em prol da educação e de outras questões referentes à cidadania brasileira, ele escreve esse livro e ficou histórica a notícia de que ele num certo momento tinha fugido do hospital porque se dava conta de que se não fizesse isso não terminava o livro. mas ele queria terminar e assim e assim se fez. Um livro que se coloca na na tradição das grandes interpretações sobre o Brasil que começaram a ser produzidas basicamente a partir dos anos 30 do século passado se costuma dizer que uma trilogia inaugurou esse essa inaugurou em grande estilo com muita densidade essa tarefa de uma interpretação do Brasil e o trio teria sido então constituído pelo Casa Grande Senzala do Gilberto Freire o Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda e o Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado Júnior já no início dos anos 40 se a gente coloca antes desses três os sertões de Euclides da Cunha e depois deles o Formação Econômica do Brasil do do Celso Furtado né que é de 59 então a gente tem aí entre outros mas esses esses cinco trabalhos que se tornaram referências para se pensar o Brasil no seu bojo mas se a gente procurar a gente vai acabar encontrando que nenhum deles aí Darcy Ribeiro já ao quebrantado né aí os cabelos bem ralos né por conta de todo o tratamento que ele estava fazendo junto do Brizola do qual ele tinha sido vice-governador e do Oscar Niemeyer que foto perdemos os três já né perdemos os três né grandes referências né grandes referências então o Darcy ele se situa nessa nessa nesse veio inaugurado por obras assim tão tão fundamentais mas ele quer dar sua contribuição a sua contribuição própria e a meu ver Mauro o fato de ele intitular o livro o povo brasileiro é o Carlos diz que está lendo o livro que bom o povo brasileiro é diferente dizer raízes do Brasil formação do Brasil contemporâneo formação econômica do Brasil o povo brasileiro é arrisco dizer que justamente nestes trabalhos mencionados anteriormente não se colocou com a contundência com que faz Darcy a questão da formação do povo do Brasil enquanto povo e ele coloca como subtítulo não só a formação mas o sentido a direção que tem sido que tem sido dada a essa trajetória as múltiplas trajetórias e a prospecção que se pode fazer em relação ao futuro então se trata de um livro que tem 25 anos é é um livro escrito então 10 anos depois da da queda formal da ditadura ainda na na efervescência dos primeiros anos pós-ditadura alguns anos depois da constituição de 88 da constituição cidadã é mas por exemplo é um livro escrito antes que nós tivéssemos pela primeira vez na história brasileira um governo de esquerda no comando do Brasil eis aí Darcy Ribeiro Paulo Freire e a terceira pessoa eu não consigo identificar também não antes antes do início do governo Lula né então o livro tem esse elemento de datação digamos assim mas ele oferece uma síntese muito viva muito viva do que significou ser ser brasileiro ser brasileira ao longo desses 500 anos e é interessante Mauro para quem está lendo e para quem possa vir a querer ler esse trabalho que o Darcy persegue uma coisa quase irrealizável que é contar a história do Brasil ao mesmo tempo que ele conta a história dos Brasis o Brasil no singular e os Brasis no plural que explicitamente constituem a quarta parte do livro o livro é dividido em cinco partes fundamentalmente sendo que a última é a conclusão é a introdução quatro partes e a quinta que é a conclusão em que ele faz uma síntese e faz uma prospecção mas ele não contente com oferecer uma visão de conjunto a formação do povo brasileiro ele está o tempo todo atento às especificidades regionais não só por conta do clima por conta do relevo por conta da vegetação por conta de outros fatores por conta da cultura das culturas dos diversos amálgamas que nos constituem então é muito bonito é muito é muito inspirador que o tempo todo quando ele fala de Brasil ele está pensando nos Brasis e que essa quarta parte que é quase metade do livro não chega a ser metade mas é quase isso ele ele consagra justamente olhar apontar o foco na direção do Brasil amazônico ou do Brasil sertanejo ou do Brasil caipira ou dos Brasis do Sul quando ele chega ao Sul ele vai falar de Brasis do Sul por conta das diversas ondas migratórias os diversos contingentes migratórios vindos basicamente da Europa mas também do Japão que constituíram regiões marcadamente alemãs ou italianas ou ucranianas polonesas etc então um olhar para o que nos constitui enquanto um povo e um olhar muito atento que é próprio do antropólogo e o grande antropólogo que foi Darcy Ribeiro para as especificidades para as características locais para os detalhes que diferenciam um universo do outro um mundo do outro e tudo isso constitui o Brasil então eu arriscaria dizer que Darcy persegue algo impossível quase de fazer e ele faz deixa um patamar para que daí outras sínteses avancem nessa a partir dessa referência a partir dessa base portanto é um é um livro que fecha o século XX em termos de entendimento da constituição do Brasil e dos Brasis e abre né a possibilidade de que nós efetivamente mergulhemos nos vários Brasis que fazem o Brasil eu coloquei aqui embaixo Pedro as cinco subsessões ou cinco Brasis das subsessões a que você fez referência né o Brasil sertanejo o Brasil crioulo o Brasil caboclo o Brasil caipira e o Brasil solino exatamente exatamente só que ele fala Mauro de Brasis solinos Brasis no plural tá por conta disso que eu acabei de comentar aqui então é um é um convite quer dizer cada capítulo desse nos leva a um canto do Brasil a um recanto do Brasil a um recanto que provavelmente eu não conheço o que você não conhece mas que constitui essa grandeza que a gente chama que a gente chama de Brasil depois outro elemento que que ele vai colocar logo no começo na na introdução do seu do seu trabalho é o entendimento da absoluta ah ok tem um esclarecimento aí do Lamartine obrigado Lamartine sobre quem é a pessoa que está do lado do Paulo Freire né Lia Faria secretário de educação de Niterói Rio de Janeiro então ele ele dá um um acento Mauro extremamente importante ao fato de que nós somos fundamentalmente mestiços né aquilo que até inícios dos anos 10 20 início do século passado era visto como fator de degeneração inevitável a qual o Brasil estaria condenado a não ser que fizesse o branqueamento da sua da sua população né se falava disso né branquear a população mandar a gente africana de volta deixar que morra enfim né porque porque a mestiçagem é degeneradora né por definição pegamos aí o Nina Rodrigues entre outros pensavam assim você vai ter que esperar Gilberto Freire para para falar para alçar a mestiçagem né ao patamar de de elemento fundamental para se pensar o Brasil mas o preço que Gilberto Freire paga para dar conta dessa mestiçagem ou do que o Darcy vai falar de matrizes raciais dispares tradições culturais distintas né o preço que Gilberto Freire paga no fim das contas é o de acabar apresentando o a estrutura que fez com que essas matrizes se encontrassem e se miscigenassem de maneira abrandada o Gilberto Freire vai tomar a escravidão e se é que ele não vai fazer um elogio à escravidão não é possível não é possível dizer isso seria injusto com a obra grandiosa a obra dele ele tende a apresentá-la de maneira mais mais dócil mais amansada e ele o faz principalmente fazendo uma comparação com a realidade que ele conheceu lá dos Estados Unidos então ele vai dizer de uma de um encontro entre matrizes raciais dispares estou usando a expressão do Darcy um encontro que a despeito de tanta violência etc se deu em relativa harmonia daí vai derivar o conceito terrível de democracia racial que não é do Gilberto Freire mas gente que leu Gilberto Freire o interpretou dessa maneira sua obra permitiu no fim das contas que se fizesse essa leitura pois muito bem Darcy Ribeiro escapa disso porque ele ele vai dizer de uma realidade absolutamente cruel que é aquela que nos constitui que é preciso conhecer que é preciso ter na mão é preciso se apoderar deste legado porque sem isso não construímos o futuro mas sem panos quentes sem amenizações indevidas que venham amortecer que venham amortizar este legado de violência que nos constitui e com o qual temos que lidar então é um texto muito corajoso na hora de retomar a grande intuição de Gilberto Freire sem os 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 modos apaziguadores talvez esteja exagerando aqui na crítica ao Gilberto Freire mas eu estou fazendo um pouco o antagonismo entre esses dois autores lembrando que o Darcy se entendia um sucessor de alguma maneira do Gilberto Freire nesse pensar o Brasil a partir da sua constituição como um povo mestiço e não como o que se fazia se costumava fazer até Gilberto Freire e mesmo depois dele é pensar o Brasil como uma uma transplantação sei que eu posso falar assim de Portugal para cá o Brasil não é Portugal dos trópicos o Brasil é mestiço foi feito assim o povo brasileiro é feito assim então por isso que quando a gente fala inclusive em que nós somos ocidentais nós brasileiros somos ocidentais é preciso colocar muitas aspas nessa nessa ocidentalidade que nos caracteriza ocidente aí pensando né a cultura europeia que é trazida para cá que obviamente nos constitui mas nós não somos fundamentalmente ocidentais nesse sentido né mas durante durante muito tempo se pensa o Brasil dessa maneira porque por exemplo nas nossas aulas de história na escola não sei como foi para você mas para mim foi assim a gente nunca teve aula de história da África mas a gente tinha a história da Europa tinha a história da Europa por quê? porque o Brasil que nos apresentavam era pensado como uma extensão de Portugal e ampliando um pouco a partir da Europa uma extensão da Europa eu me lembro de ter ouvido uma vez acho que não comentei isso aqui nos retalhos não Mauro um determinado ter visto um determinado vídeo falando de um pensador bem conservador não sei se ele é dos Estados Unidos creio que sim em que ele falava então que a tarefa dos Estados Unidos era implantar a civilização ocidental no mundo tendo como referência cinco cidades cinco cidades que simbolizariam cada uma esse ideário ocidental implantado nos Estados Unidos segundo esse autor e que agora os Estados Unidos teriam como tarefa espalhar pelo mundo como uma contribuição à humanidade para aumentar os padrões de civilização para a humanidade é a arrogância imperialista utilizando novos termos para a sua para a justificativa da sua missão e as cinco cidades eram Jerusalém Atenas Roma Londres e Filadélfia Jerusalém a matriz religiosa matriz judaico-cristã Atenas Atenas o legado da filosofia a cultura grega tinha a sua expressão mais elaborada na filosofia Roma com a ideia do direito mas também com a ideia de que Roma fez até certo ponto a civilização da Europa está na base da civilização da Europa então a Idade Média digamos assim cozinha mistura as heranças simbolizadas nessas três cidades mas o eixo se desloca para o mundo anglo-saxônico e a cidade que expressa a melhor absorção do que é esta herança antiga é Londres que se transplanta para o outro lado do Atlântico o lado de cá do Atlântico na cidade de Filadélfia nos Estados Unidos que é a cidade símbolo justamente da independência dos Estados Unidos constituição e a democracia etc enfim a conversa desse autor era essa veja Mauro como isso é tão distante da nossa história quando eu quando eu escutava o fulano falando desse desse autor e querendo aplicar isso ao Brasil eu pensei meu Deus do céu e qual é a cidade que representa nessa constelação urbana o legado africano que a gente tem aqui o que é que representa os povos originários a que nos constituem então eu fiz uma digressão aqui talvez meio longa mas para dizer o que Darcy não se permite pensar o Brasil a partir de fora do Brasil ele pensa o Brasil a partir de dentro das dinâmicas o que ele chama de processo de gestação do Brasil no Brasil neste território não fora aqui que transplante coisa nenhuma só que essa gestação ela dá origem ao povo brasileiro de maneira plural por quê? porque a colonização ela não aconteceu a partir de um lugar e ela foi espalhando ela foi acontecendo ao longo de vários séculos e a partir de forças de grupos de culturas diferentes que chegam e encontram também culturas tradições modos de ser modos de conviver com o ambiente também muito diversos então pensar o Brasil a partir do que acontece no Brasil e não pensar o Brasil como a extensão de Portugal ou da Península Ibérica ou da Europa quando você falava dos modos de ser por que o Brasil não pode pensar o seu modo de ser geral a partir das maiorias os europeus aqui no Brasil sempre foram minoria sempre foram minoria os portugueses aqui no Brasil sempre foram minoria primeiramente na 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 comparação com os grupos indígenas e depois a partir dos contingentes africanos que foram sequestrados para cá então eu penso que essa é uma é uma uma contribuição fundamental que o que o Darcy Ribeiro nos deixa pensar o Brasil a partir do que vai acontecendo desde 1500 quando o nome né passa a fazer sentido o que vai acontecendo aqui e não pensar né essa lógica do transplante né como eu estou como eu estou falando aqui né agora é óbvio que o o o papel do do elemento europeu na constituição daquilo que a gente chama Brasil a gente denomina Brasil é evidente é evidente e aí o o o Darcy ele vai dizer obviamente eu estou simplificando coisas aqui fundamentais que o português ele trouxe o elemento português o contingente português ele trouxe basicamente para nós o três contribuições vamos nomear três eventualmente aparece mais mas eu separei aqui três contribuições a primeira é de que o Brasil será pensado será concebido será efetivado enquanto o Brasil não existe um Brasil anterior o Brasil vai sendo feito o Brasil será feito será concebido em vistas a dar conta de demandas que não são suas isso é um elemento fundamental o Brasil é concebido para fornecer bens que são necessários que são desejados por outros por outras instâncias que não a gente que o constitui o Brasil ele vai sendo feito enquanto tal para abastecer a dispensa de outros povos de outras nações que não o próprio Brasil ele obviamente está pensando aqui no modo como a colonização foi pensada uma colonização predatória é uma colonização que vem aqui para se apossar do que aqui existe para abastecer para satisfazer demandas de além mar e do hemisfério norte então esse é um elemento fundamental o segundo elemento que os portugueses trazem Mauro muito associado a este nós falamos dele na semana no encontro passado o português chega aqui com a ideia do latifúndio a gente falou de segunda-feira antes mesmo de os portugueses chegarem aqui eles já tinham a ideia definida lá pelo tratado de Tordesilhas de um território imenso que eles haveriam de ocupar depois o modo de ocupar será o modo do latifúndio da capitania não vou nem insistir muito nesse ponto porque a gente tratou dele no encontro passado e o terceiro ingrediente decisivo que o português traz é a língua que vai permitir inclusive ao Darcy dizer no final do livro que o Brasil é a nova Roma uma Roma devidamente expurgada assim ele espera mas por quê? porque aqui no Brasil aliás o Brasil é a nação o maior número de falantes de uma língua latina que era a língua oficial de Roma então o português traz a a língua agora é curioso que para se alcançar essa hegemonia da língua no território foi necessário esperar metade do tempo que temos enquanto história de Brasil os estudos vão mostrar Mauro em comunidade que o português só se torna a língua predominante falada nesse território a partir da segunda metade do século XVIII portanto há 250 anos atrás porque o que o que predominava neste território que a gente chama de Brasil até então era na verdade uma babel as múltiplas línguas faladas pelos grupos originários e as múltiplas línguas faladas pelos contingentes traficados de África para cá o português ele se tornará uma língua destinada a silenciar a silenciar as vozes que falam que falam diferentemente assim como o catolicismo se apresentará será apresentado como a religião que deverá sufocar a multiplicidade de expressões religiosas existentes no território e multiplicadas com a chegada dos contingentes de matriz africana então e vamos dizer que nesse sentido o português o o o colonizador ele foi muito mais foi muito melhor sucedido ao implantar ou ao impor a língua do que impor a religião na medida em que por mais hegemônico que o catolicismo tenha tenha sido ele nunca foi absoluto o Brasil nunca deixou de ter uma pluralidade religiosa embora ela não fosse reconhecida é interessante que uma formuladora contemporânea de Darcy mas talvez situada historicamente num tempo um pouco mais adiante que Darcy ela vai dizer o seguinte que você vai ter na base da sociedade afrodescendente o desenvolvimento que ela vai chamar de quase um dialeto que ela vai dizer que é o pretuguês que você vai aos poucos o que é algo duramente reprimido pela elite branca por exemplo pelos dicionários e mesmo a gente vê as pessoas de classe média qualquer formulação do português popular é tido como erro é reprimido como erro mas o que ela diz existe uma língua corrente na base da sociedade que não é própria não é não é o português clássico é um como a gente tem no Japão tem em outros países você tem a língua culta e tem a língua popular então o que ela vai dizer aqui no Brasil de maneira com mais nuances porque existe uma repressão severa isso você tem o que ela vai chamar então do pretuguês que é uma resistência e isso vale para o mundo indígena também exatamente o ningatu ele é um ele é um idioma vamos chamar assim que vai resultando das diversas combinações entre as línguas originárias e o português que se impõe e ele vai ser também combatido ferozmente então você pensa que você vai demorar quase 300 anos para que o português seja a língua mais falada no território mas não vamos esquecer o Brasil tem ainda hoje identificados não sei 200 300 idiomas no território brasileiro eu tive um aluno uma vez em Palmeira dos Índios Mauro não à toa a cidade se chama assim Palmeira dos Índios que era morador de uma aldeia chucuru os índios há também ramificação desse dessa mesma etnia da qual faz parte o prefeito eleito de Pesqueira que você entrevistou hoje e ele dizia olha na nossa aldeia já não se fala mais a língua dos ancestrais se fala o português eu conheci pessoas idosas que ainda sabiam algumas palavras mas não eram palavras suficientes para se formar uma frase agora vamos imaginar Mauro que isso isso que esse aluno testemunhou esse depoimento desse aluno isso foi um processo que foi veio acontecendo no Brasil desde que os portugueses chegaram ou seja a expansão do português corre junto com a fragmentação com a impossibilidade crescente ou vou usar uma palavra que nem sei se ela está no dicionário a impossibilitação de que essas línguas fossem veiculadas transmitidas de geração em geração então o Darcy ele fala dessas dessas contribuições que o contingente português colonizador traz obviamente são contribuições decisivas o latifúndio é uma marca da constituição brasileira o catolicismo o cristianismo vamos falar de cristianismo mais do que de catolicismo porque hoje você tem uma diversificação maior no campo do cristianismo mas o cristianismo católico basicamente quem trouxe para cá foram os portugueses então você tem na sociedade brasileira um processo de descatolicização mas não necessariamente na mesma proporção de descristianização essa pluralidade cristã que nos constitui ela é obra basicamente do da colonização feita pela lógica pela lógica portuguesa mas por mais decisivas que sejam estas estas contribuições esses elementos trazidos pelo mundo português o Brasil não é uma amplificação transplantada de Portugal então Darcy se situa numa numa tradição que é incrível Mauro como ela é uma tradição recente que é de contar a história do povo brasileiro a partir dos seus primeiros habitantes e não a partir dos seus colonizadores repito não sei como é que foi na sua escola mas as aulas que eu tive começavam com o Brasil falando de Pedro Álvares Cabral pois você vai ter no final do século 19 girada para o 20 um primeiro autor que produziu um escândalo quando ele começou a história do Brasil falando dos indígenas aquilo que nos pareceria óbvio provocou um um turbilhão na época de um bom fulano chamado Capistrano de Abreu escreveu um trabalho clássico sobre o Brasil Capítulos de História Colonial Capítulos do Brasil Colonial agora me foge o nome exato se recupera isso no seu trabalho para dar a proporção mais devida para dar a prioridade àquilo que vem primeiro e para entender então que o Brasil ele é constituído para atender a interesses que não são seus e veja como isso é atual né total pois é mas ele é constituído aqui por processos marcados por várias formas de brutalidade então uma para pegar um exemplo né nosso tempo corre demais para dar um exemplo ele se pergunta veja quando aí a Darcy nas suas aventuras antropológicas né isso aí anos 40 50 por aí então quando ele se pergunta o que é que significou para os grupos indígenas os grupos originários que viviam aqui nessa região na região onde eu moro aqui em Maceió a região da Zona da Mata né que é o Brasil crioulo Darcy menciona assim é a região litorânea que vai do Rio Grande do Norte até até a Bahia outra foto maravilhosa o que significou para essas pessoas Mauro para esses grupos para esses contingentes que viviam aqui nas primeiras décadas do século XVI terem as suas vidas radicalmente transformadas transtornadas para deixarem de produzir aquilo que lhes dava subsistência para produzir aquilo que ia adoçar a boca de europeu ele está falando obviamente da cultura da cana-de-açúcar a transformação de um modo de organizar a vida em prol da subsistência e aí você tem uma 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 policultura praticada pelos grupos originários não era só a caça só a pesca como eu aprendi na escola você deve ter aprendido assim também vivia da caça e da pesca não trabalhava trabalhava sim então uma policultura pensada em vistas à subsistência e não ao acúmulo muito menos a exportação qual foi qual não foi o transtorno não foi só uma mudança foi um transtorno na medida em que a empreitada colonizadora converte o cotidiano as formas de sociabilidade as formas de organização do dia a dia as formas de organização do trabalho para a produção de alguma coisa que você não vai consumir porque aquilo está destinado até porque você não come cana de açúcar o dia inteiro é possível mas além disso aquilo que você produz está destinado a um mercado não havia essa noção de mercado e é um mercado que está do outro lado do mar no outro hemisfério então o que que não significou esse transtorno e na medida em que os conflitos se aguçavam pareceu ao colonizador que mais lucrativo seria 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 a importação mais lucrativa seria a importação o tráfico de gente desterrada dos seus locais de origem aos gente a qual seria imposta um regime de trabalho uma outra língua uma uma outra religião na medida em que essas pessoas estavam absolutamente repito desterradas desterradas então vejam o Brasil ele é gestado para ser esse fornecedor de bens para o mercado europeu a custa de muita brutalidade a violência nos constitui Gilberto Freire já mostrava isso a despeito das suas das suas tendências a amenizar a colocar pano quente a afrouxar um pouco ele já ele mostra isso é só ler o Casagrande sem azar pois bem o o Darcy Ribeiro vai tratar de mostrar como é que isso como é que isso acontece em tantas formas diferentes na medida em que se modificam os tempos na medida em que eu penso numa região ou em outra região ou ainda em outra região mas isso constitui a nossa história no fim das contas Mauro não sei quanto tempo a gente tem quanto tempo você ainda me aguenta a rigor temos três minutos mas podemos ir lá um pouco pois é pois é eu queria tomar aqui uma passagem então da conclusão do livro aliás se você me permite eu vou pegar três passagens a primeira passagem eu vou ler aqui e vou comentando a primeira passagem então está no início do tópico cinco que eu disse que é o o tópico intitulado destino nacional e que de alguma maneira é o o fecho da obra dele ele diz assim é uma síntese genial doída mas genial num parágrafo daquilo que nos constituiu ele diz assim o tópico se intitula muito significativamente as dores do parto ele está pensando em termos prospectivos em termos quase paulinos lá da carta aos romanos você conhece bem capítulo 8 o Brasil o Brasil no caso dele geme em dores do parto em vistas a uma nova criação bem ele diz assim o Brasil foi regido primeiro como uma feitoria escravista foi regido primeiro como uma feitoria escravista exoticamente tropical habitada por índios nativos e negros importados depois como um consulado ó feitoria está na origem das nossas cidades né é o lugar urbano para veicular né para mandar para além mar aquilo que era saqueado aqui era produzido ou saqueado aqui então depois como um consulado em que um povo sublusitano mestiçado de sangues afros e índios vivia vivia o destino de um proletariado externo dentro de uma possessão estrangeira os interesses e as aspirações do seu povo jamais foram levados em conta porque só se tinha atenção e zelo no atendimento dos requisitos de prosperidade da feitoria exportadora o que se estimulava era o aliciamento de mais índios trazidos dos matos ou a importação de mais negros trazidos da África para aumentar a força de trabalho e era a fonte de produção dos lucros da metrópole nunca houve aqui um conceito de povo englobando todos os trabalhadores e atribuindo-lhes direitos nem mesmo o direito elementar de trabalhar para nutrir-se vestir-se e morar você colocou aí o texto que você está lendo exatamente esta primazia do lucro sobre a necessidade gera um sistema econômico acionado por um ritmo acelerado de produção do que o mercado externo dela exigia com base numa força de trabalho afundada no atraso famélica porque nenhuma atenção se dava a produção e reprodução das suas condições de existência Mauro isso não é só uma síntese sobre o passado é um alerta dramático sobre o presente por quê porque o fato de termos sido constituídos assim ajuda a entender porque é que secularmente e hoje sobre o sobre o chicote desse desgoverno que nos assola você pensa o futuro do Brasil pela privação dos direitos da sua gente então a ponte para o futuro desenhada pelos golpistas que derrubaram Dilma é uma ponte que concretiza assim que se concretiza em que na destru na a ponte que concretiza dos direitos trabalhistas por um comprometimento do direito previdenciário pela supressão de recursos destinados à saúde e educação pública você tem que diminuir aquilo a que o povo brasileiro tem direito o povo brasileiro não é concebido a partir da lógica de que ele tem direitos não os direitos são vistos como pesos dos quais é necessário livrar-se para garantir um futuro melhor para o país mas o fato de que isso tenha acontecido e tenha acontecido aos nossos olhos e sem reação eficaz a gente a gente não entende isso se a gente não leva em conta esta formação brasileira então esta síntese do início da conclusão do texto do Darcy explica muito do passado é uma síntese genial sobre 500 anos de história mas explica dramaticamente o momento presente o momento em que um governo diz não eu não vou vacinar eu não vou vacinar e mais não só eu não vou vacinar ou eu enrolo eu fico enrolando dando evasivas aqui e ali mas ele consegue que um contingente significativo da população desconfie da vacina não sei se você tem um percentual mas parece que tem uma pesquisa que foi feita aí dando conta de que as pessoas estão com medo da vacina então isso que parece contraditório se a gente olha em perspectiva a gente consegue entender a gente consegue dramaticamente compreender esse é o primeiro parágrafo o segundo é o terceiro para a gente não estourar em demasia o nosso tempo ele fala já na segunda parte dessa conclusão a primeira parte como eu disse chama as dores do parto a segunda ele chama de confrontos ele vai dizer ele se faz ele se faz a pergunta quem é o Brasil entre os povos contemporâneos o que são os brasileiros aí ele faz uma série de considerações e aí ele vem e diz nós brasileiros somos um povo em ser impedido de ser um povo mestiço na carne e no espírito já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado a despeito das elites que nos querem branquear a todo custo nela na mestiçagem fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo essa massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si afundada na ninguém-dade essa palavra aparece em itálico aqui é o neologismo porque ele desenvolve um raciocínio Mauro é interessantíssimo ele faz a pergunta seguinte quando é que alguém se definiu pela primeira vez como brasileiro ou brasileira porque o lusitano que chegou aqui não era brasileiro o indígena a indígena que encontraram o lusitano também não eram brasileiros qual foi a primeira pessoa que teve que olhou pra si e diz eu sou brasileiro sou brasileira ele diz foi o mestiço foi o fulano que tendo nascido do encontro sexual entre o português e a índia ele olhava pro pai e o pai dizia você não é português e olhava pra tribo da qual vinha a mãe dele e a tribo dizia você não é nosso você não é dos nossos então o fulano que não é nem lusitano nem indígena o que ele é? ele é brasileiro ele tem páginas tocantes em relação a a essa raiz da constituição do Brasil do brasileiro da brasileira como alguém que tem que constituir uma identidade a partir do nada da ninguém-dade por isso a palavra que ele utiliza aqui dramático dramático mas isso nos faz e na na segunda-feira no no encontro anterior Mauro a gente falava dos quilombos que sobreviveram desde a sua fundação até hoje por quê? porque não apareceram condição pra sobrevivência era continuar nesta ninguém-dade isso nos constitui é dramático é dramático mas o Darcy não foge não foge não escapa não coloca pano quente essa massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si afundada na ninguém-dade assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional a de brasileiros era tanto ninguém por isso a expressão Zé Ninguém Zé Ninguém mas milhões de Zé Ninguens de Zés de Zéfas Ninguens dá um povo um povo em ser impedido de ser não sei se estou conseguindo expressar o tanto de densidade que o Darcy comunica poucas linhas um povo até hoje em ser na dura busca do seu destino olhando-os ouvindo-os e aí já passo eu ia ler um terceiro parágrafo mas eu posso ler a continuação deste que já dá conta ele diz olhando-os essa multidão de Zé Ninguens de Zéfas Ninguém Ninguens estou fazendo a flexão aqui ao vivo e a cores olhando-os ouvindo-os é fácil perceber que são de fato uma nova romanidade porque falante do português da língua latina a língua que vem de Roma uma romanidade tardia mas melhor tardia mas melhor e por que melhor? porque lavada em sangue índio e sangue negro ele fala ele termina dizendo uma Roma tardia e tropical o Brasil já é a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a ser também por conta da sua criatividade artística e cultural ele olha para frente com otimismo ele não imaginava que 25 anos depois a gente estaria tratando do livro dele sobre o Bolsonaro sim uma coisa que ele esperaria teria ficado para trás e ele conhecia e ele conhecia estamos nos construindo na luta na luta não é no apaziguamento dos conflitos não é trazendo a tona estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização mestiça e tropical orgulhosa de si mesma mais alegre porque mais sofrida melhor porque incorpora em si mais humanidades plural mais generosa porque aberta a convivência com todas as raças e todas as culturas e porque olha que maravilha alguém está morrendo dizendo assim esta Roma esta Roma que é Brasil é mais generosa porque aberta a convivência com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e luminosa província da terra nossa Roma mas é interessante porque a gente teve um vislumbre disso durante os governos do PT pois é que ele não viveu para ver que ele não viveu para ver mas que ele de alguma maneira antevia as coisas se conduzem nessa direção ele fez a aposta ele termina o texto fazendo uma aposta no futuro do Brasil e se hoje a gente vive um refluxo de um lado a gente talvez não possa esquecer justamente do que ele mostrou nós fomos feitos enquanto Brasil para servir a interesses que não são nossos mas ao mesmo tempo muita vitalidade foi feita aqui muita invenção foi feita aqui e nesse confronto esse confronto faz a história como disse o cacique na entrevista hoje de manhã você outros modos de ser são possíveis não só são possíveis eles acontecem eles têm acontecido então nessa confrontação entre o Brasil em ser e impedido de selo nós continuamos nós nos encontramos hoje mas há um há uma riqueza imensa regada como dizia o samba em rede da mangueira vamos terminar como começamos sangue retinto pisado sangue indígena sangue negro principalmente essa riqueza vai fazer o nosso futuro apesar desses que nos desgovernam a esperança é carregada pelos últimos pelos deserdados da sociedade constituída pelas elites do país os Zé e a Zé ninguém eles carregam a esperança de futuro exatamente a esperança de futuro de um país desse lugar aqui ser um país exatamente para o qual podem convergir várias nações inclusive pois é então esse dilema que o Darcy expressou tão bem como é que ele diz nós somos um povo em ser em ser tido de selo você logo no começo do curso e por diversas vezes fez menção a essa ideia e que a de que a história do povo brasileiro é a história da impiedade das elites que labutam para impedir o povo brasileiro de constituir um país é a expressão do Antônio Wise o nosso grande dicionarista ele dizia quando eu leio os sertões eu me dou conta disso da existência de dois Brasis o Brasil das inclemências feitor das inclemências e o Brasil vítima das inclemências mas assim a história acontece é a forma concreta de a luta de classes acontecer o jeito brasileiro de a luta de classes acontecer pois é a gente bom assim que é aquilo que é verdadeiro volta ao seu início sempre retorna às origens sempre então a gente termina o curso voltando às origens dele essa expressão do Antônio Wise que foi tão usada pelo Pedro logo nas fases iniciais do curso é isso aí Pedro fantástico enfim convite a quem leu e quiser reler o Darcy Ribeiro é sempre instrutivo inspirador quem não leu precisa ler e acho que vale a menção não é Mauro ao documentário em 10 episódios você colocou a referência não é Mauro? o link está na descrição na descrição do vídeo tem tanto a referência bibliográfica para quem quiser comprar o livro do Darcy quanto a série da TV com uma tradução televisiva do livro que é o Chico Buarque que faz a narração isso já faz tempo que eu vi mas é a voz do Chico Buarque é isso aí é lindo é uma belíssima uma belíssima montagem uma belíssima tradução audiovisual do livro do livro do Darcy Ribeiro fica aí o livro no YouTube tá gente a gente botou o link lá inclusive eu coloquei o link de uma versão que reúne os 10 episódios num 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 arquivo só mas se você procurar se você quiser você pode encontrar também episódio por episódio separados tá isso vale a pena isso aí valeu Pedro valeu um ano e nove meses de retalhos da nossa história maravilha muito obrigado muito obrigado a você a comunidade faz bem 247 né por essa essa trajetória coletiva aqui trajetória comum que tratamos de inventar obrigado a você nosso professor e ano que vem então voltamos depois do carnaval dia 22 de fevereiro com um novo curso um curso sobre os textos sagrados alguns dos textos sagrados mais relevantes da história humanidade lá da lanjim com a China até aqui aqui do Brasil com os textos dos povos originários e os textos também dos afrodescendentes para cá trazidos como escravos gente feita escrava e que traduziram sua espiritualidade para um uma convergência única é isso aí valeu Pedro obrigado bom Natal bom Natal para você também todo mundo do seu círculo e a gente vai se falando a gente vai falando é a gente segue aqui no canal Paz e Bem a programação do Paz e Bem matinal continua todos os dias não para com toda a gente que faz eu mesmo faço nessa sexta-feira de madrugada o Paz e Bem aí no outro não vou estar fora vou estar de forga mas vamos estar todo dia com a nossa turma aqui Pedro então mais uma vez Feliz Natal gente quem não vai estar mais aqui Feliz Natal boa entrada de ano estamos juntos em 2021 Paz e Bem pra você pra todo mundo Paz e Bem Amém Amém